E salve galera, aqui é o Universo de Beyblade e hoje eu estou aqui galera para trazer mais um tutorial de Beyblade caseiro Porém galera, hoje o tutorial vai ser de uma Beyblade muito grande, como vocês podem ver com essa peça enorme galera Mas antes da gente ir para o tutorial, eu queria mandar um salve para o seu lado de base, que me pediu para mandar um salve Então salve seu lado de base E outra coisa galera, é que nós chegamos aos 2 mil inscritos galera, sério Vocês não sabem como que eu estou feliz Muito obrigado para todo mundo que se inscreveu aí, que está inscrito no canal, que deixa o like nos vídeos Muito obrigado, muito obrigado para quem está me acompanhando desde o começo, só na jornada dessas Beyblades caseiras E para os que chegaram agora também, muito obrigado também, ajuda sempre a bem-vinda galera E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e fique à vontade galera Mas hoje eu vou trazer galera um tutorial de uma Beyblade caseira, como vocês podem ver, com uma ponta de cano de PVC Então vamos então para o tutorial, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um cano de PVC, uma tampinha, que eu recomendo ser de caixa de leite galera E essa peça galera, que eu acho que é uma engrenagem, não é bem uma engrenagem, mas deve ser uma dessas Eu não sei galera, eu esqueci agora o nome, mas eu sabia o nome dessa peça A gente também vai precisar de cola instantânea e também a gente vai precisar de faca galera Ou pode ser tipo que nem o do Brasil, quando eu usava um chile de alguma coisa, uma faca assim Sempre tomando muito cuidado galera Mas de começo, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai pegar galera, a tampinha e nós vamos fazer galera, um furo assim Como se fosse furando, desse jeito galera, lembrando sempre tome muito cuidado galera Pra vocês não se cortarem, não se sabe né, sempre tomando muito cuidado Sempre tomando muito cuidado galera, quando você vai fazendo E você vai fazer um furo assim, no meu caso, esse buraco aqui que eu fiz ficou bem zoado galera Mas não é pra ficar, não precisa ficar bonito assim galera É só fazer um buraco assim pra que passe o lançador galera Prontinho, como vocês podem ver E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a peça né, e vocês vão escolher um lado Tem esse lado galera, que ela é maior e tem esse lado que é um pouquinho mais fina Então eu vou usar essa parte mais fina E aí vocês vão pegar galera, a tampinha e vocês vão encaixar assim E lembrando, você tem que arrumar pra deixar ela bem reta galera Você tem que ir tentando galera, deixar bem reto, que no caso assim E daí você vê galera, se tá bem reto colocando assim o canto de PVC E no caso deu pra ver que ó, tá bem reto Então, depois de ter colocado assim galera, a gente vai pegar a cola instantânea E nós vamos passar assim dos lados galera, pra que ela cole por dentro ali Desse jeito, entendeu? Ou entenderam assim? Depois que a gente passou a cola, a gente vê do outro lado do C aqui Daí a gente joga mais cola aqui por dentro Desse jeito mesmo assim galera, colou Depois que a gente já passou a cola e tudo Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o canto de PVC Vamos passar a cola nele assim Assim, ok Depois de ter passado a cola, agora é só a gente encaixar aqui galera O canto de PVC e colocar bem no meiozinho Assim galera E está pronta galera, a Beyblade Se vocês quiserem passar um pouco mais de cola Só pra ter uma noção, tipo de Que a Beyblade não vai quebrar assim Mas tipo A Beyblade está pronta, tudo galera Então Depois de a gente ter feito Usando cola e essas coisas A gente vai poder descartar tudo isso Porque a Beyblade já está pronta E agora galera, é só você esperar A cola secar Então Quando a cola secar Eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou E pronto galera, voltei aqui E como vocês podem ver A Beyblade já secou completamente Então galera, agora a gente pode testar a nova Beyblade galera E vamos ver se ela é boa No meu caso galera Eu fiquei notando E percebendo que por exemplo Eu estou com o meu lançador E quando eu coloco o meu lançador Ele não alcança o canto de PVC galera Então o que eu vou ter que fazer Eu peguei o lançador do meu irmão E eu fui ver E ele vai certinho assim galera E consegue alcançar Eu peguei uma corda aqui galera Pra gente amarrar aqui ó Como vocês podem ver Eu peguei uma corda Pra gente amarrar a Beyblade A gente vai pegar aqui E vamos colocar aqui galera E com o lançador do meu irmão A gente vai pegar aqui E aí a gente Puxa Olha só A Beyblade ficou muito boa Olha isso Ela está agindo um pouquinho fraco galera Mas é porque o lançador tipo esse aqui Pode ser um pouquinho maior galera Mas é um pouco ali Então tem que ser um lançador grande galera Pra poder lançar essa Beyblade Mas ela está muito forte galera Mas é isso galera Testamos aqui a Beyblade Vimos que ela é muito boa Parece que ficou muito boa de resistência Mas logo logo Talvez ela fique de ataque Que eu já expliquei em outro vídeo Fazendo com essa Beyblade Com essa ponta Mas vamos lá galera Agora eu vou escolher galera Selecionar alguns outros adversários Pra colocar contra essa nova Beyblade E agora Eu peguei galera Duas Beyblades aqui Como vocês podem ver Fênix Sombria E Beyblade Colosso Galera Como vocês podem ver aqui ó As duas são uma grande E outra gigante galera Pra gente testar contra a nova Beyblade Galera Então né Vamos lá Nova Beyblade aí na arena Galera Eu vou lançar com o lançador Do meu irmão mesmo Galera Fênix Sombria Vamos lá Olha só os impactos aí Já acontecendo As faíscas Não sei se pegou na câmera Mas se soltou a faísca Ali que eu vi E dá pra ver Que ela está raspando por baixo Galera Ela não está pegando Naquela parte de cima Sabe Então parece que Tem uma parte na desvantagem Que se a Beyblade for muito baixa Ela só vai bater Nas partes de baixo Assim da Beyblade Não vai acertar os pontos Dos ataques Que são aqui na parte de cima Mas parece que Fênix Sombria Eita Quase é a Beyblade Fênix Sombria Jogada pra fora Olha só isso Tá ficando fraca Vitória por lançamento Pra fora da arena Galera da nova Beyblade E Fênix Sombria Acabou se perdendo ali Galera Vou deixar ela ali Pra divulgar a próxima batalha Então Vitória dos dois pontos Galera da Nova Beyblade E agora é a vez Da Beyblade Colosso enfrentar ela A nova Beyblade Está aí novamente Galera na arena E agora é a vez Da Beyblade Colosso aqui Vamos ver Olha as faíscas Olha só essas faíscas É parece que Vitória Por sobrevivência Por sobrevivência Galera da nova Beyblade Beyblade Colossus perdeu E Beyblade É a nova Beyblade Galera que se vocês tiverem Um nome Bom pra sugerir Eu agradeço Mas a nova Beyblade Está na frente Está aí galera A nova Beyblade Está na arena E agora a nova Beyblade A Beyblade Colossus Aqui Galera Vamos ver agora Os ataques Agora só tem que ver Qual vai resistir Por último É Acho que já vimos Quem vai ganhar Vitória da nova Beyblade Galera Por sobrevivência Uma Beyblade Muito pesada De ataque Muito pesados Galera Então Beyblade Colossus E Beyblade Fênix Sombria Perderam E a nova Beyblade Lidera o ranking Galera Então É isso aí Essa nova Beyblade Que fizemos É muito boa Muito boa Recomendo muito E também As coisas que você faz Não é difícil Galera Só essas peças Assim que de vez em quando Às vezes é muito difícil De achar Mas é isso galera Eu super recomendo Vocês fazerem essa Beyblade Mas é isso galera Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Galera Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Para algum amigo ou familiar Que queira fazer uma Beyblade Igual uma essa De ataques muito pesadas Altas Assim galera Com ponto de cano de PVC Recomendo esse vídeo Para ele galera Porque é isso galera Vocês ajudam demais o canal Ativem o sininho Para receber mais tutoriais Galera Incríveis como esse De Beyblades Muito boas galera Porque tutorial quase tem Toda hora aqui no meu canal Galera Mas também tem batalhas Aqui galera Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Então é isso aí galera Vou ser legal Vou dar um tchau E Falou